Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, comunidade católica aqui de Galápia Sul, da região Bragantina, do Salgado, é um vídeo muito difícil, principalmente para mim fazer, porque hoje, neste dia 20 de fevereiro, partiu uma pessoa que é muito querida aqui na nossa comunidade, o nosso querido padre João Momete foi chamado para a glória eterna do pai, e eu tenho que gravar esse vídeo para prestar essa última homenagem para ele, o padre João que foi, além de padre, para mim um grande amigo, inclusive um parceiro aqui do nosso canal, ajudando sempre com algumas informações, direção espiritual, também era meu professor, então é muito triste, até difícil fazer esse vídeo, porque inclusive ele tinha o sonho de concluir, de ver funcionando de verdade o projeto Novo Moisés, que na verdade faltava um pouco mais de apoio governamental, então quer dizer, é um legado que ele vai deixar, que ele queria ver expandir, inclusive ele falava até, que esse projeto poderia salvar, levar alimentos, e salvar e matar fome de famílias, no mundo inteiro inclusive, e era uma pessoa que dedicou sua vida aqui na minha cidade de Guilherme do Sul, desde os tempos que viajava para a Colônia do Prata, para cuidar dos anciãos, ou melhor, dos rancenizes, dos ancianos, problemas que pessoal, das pessoas que tinham problema de lepra, que antigamente era mais complicado, hoje graças a Deus já tem remédio, já tem tudo controlado, não tem problema nenhum né, o padre João também inclusive, que era um, ele mesmo dizia que ele era um apaixonado pela Amazônia, rodava, ele gostava de estar no mato, se chamava inclusive, ele dizia, eu sou um caboclo, então, ele mesmo dizia que Itália não queria mais saber da Itália, queria ficar aqui e viver no meio da floresta, aqui no nosso meio, inclusive também ele, próximo ao Papo Francisco, ou seja, a gente praticamente tinha um interlocutor, aqui diretamente, direto com o nosso Papa Francisco, e, tanto é que muitos projetos, muitas falas dele falavam, aquele da Amazônia, dos sonhos, de Dom Bosco, então, ele, ele deixou com certeza esse legado, para a gente refletir, e, dar continuidade, nesse sonho dele, e, a gente só tem, agradecer a Deus, pelo tempo que ele passou com a gente, mais de 60 anos aqui, é, no Brasil, aqui no, na, 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 na nossa comunidade foi para, por, por mais de 20 anos, 22 anos, e, deixou aqui, imensas, é, é, pessoas que ele batizou, pessoas que ele, casais que ele casou, fez uma, celebrou um matrimônio, e, até hoje, ele estava, ativamente, é, fazendo, um trabalho, né, na esperança de ainda haver concluído, em vida, mas, Deus, é, sabe, que é melhor para cada um de nós, e, a gente vai, sim, a gente vai guardar, e, sempre lembrar, e, homenagear, o seu legado, e, a sua memória, então, nesse dia, que, nossa igreja, perde, essa, esse, 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 ser humano, muito, com aquele, jeito dele, e, tal, mas, uma pessoa, muito, simples, e, que, queria o bem de todos, que Deus, o receba, em sua glória, vá em paz, Padre João, obrigado por tudo. . 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 Achei é igual, né? Hum, goze, é igual Privilégio, a honra De receber aqui O dom de Deus Padre João Momete Estamos aqui testando Para ver se está tudo certinho O nosso querido pai Vamos dar aquela palavrinha Para vocês daqui a pouco Comunidade Nova Esperança Nova Esperança, olha aí Essa é a nova esperança Para a nossa gente Esse peixe, esse aqui Juvenil, quanto juvenil Tem aí dentro? Total, tem oito seres Oitocentos tem aí dentro Desse peixe, que esse aqui Daqui a oito meses Já é dois quilos Isso é comida, isso é proteína Para a nossa gente E aqui, na ilha João Pilatos Graças a Deus Olha que bonito, né? Oitocentos tem aí dentro Oitocentos tem aí dentro E aí Oitocentos tem aí dentro E aí Oitocentos tem aí dentro Eu sou o colégio.